Na semana de preparação para o torneio início do futebol acreno, a equipe do Andirá, que fará o jogo de abertura diante do Rio Branco, não se descuida. Os professores Jader Andrade e Afonso Alves cobram bastante dos jogadores no sentido de realizarem com perfeição os exercícios para que eles possam chegar o mais rápido possível na forma física ideal para disputar as competições. No torneio início, o tempo será mais curto, apenas 20 minutos por jogo. Mas no estadual, que começa no dia 3, as partidas terão uma duração de 90 minutos. Por isso, todos estão empenhados em adquirir um bom condicionamento físico para poder disputar o campeonato. O Meia João Paulo é um dos jogadores com mais experiências no grupo. O atleta acredita na equipe, mas sabe que a parte física é de fundamental importância. A gente, durante o carnaval, a gente trabalhou, treinou aqui. E a equipe está empenhada nos treinamentos para que, quando começar o campeonato, o torneio início, a equipe esteja preparada. Chegando mais algumas caras novas ali, para chegar a esse entrosamento, tem que ter muitos treinos com bola? É, o Afonso sempre tem mesclado. Primeiro começa uma parte física e depois ele sempre tem colocado bola para a gente estar se acostumando, até porque o tempo que a gente começou foi pouco. E com isso, a gente vai estar se aprimorando melhor para a partida. Agora, João Paulo, dá para se ver, não é um time bobo, tem jogadores já rodados, como se diz na linguagem do futebol, e tem jogadores que estão chegando agora também. É, que nem você falou, aqui a equipe que tem aqui todos já conhecem, todo mundo já se conhece. A questão que falta mesmo é só a questão do treino com bola mesmo, para aprimorar mais, para que nem eu falei, no jogo está um entrosamento melhor para a gente fazer uma boa partida. O polivalente jogador Ulan diz que mesmo no período de carnaval, o grupo se empenhou bastante nos treinamentos, pois o período é curto e o grupo precisa adquirir uma boa forma física. E como o torneio início está bem próximo, será preciso manter o foco para essa primeira competição do ano. O grupo do Mossego vem com uma base bastante experiente e acredita numa boa participação da equipe do estadual. E já se fala em classificação e até mesmo em título. O Andirá, mesmo com essas confraternizações de carnaval, mas o Andirá não parou os trabalhos. Mas agora é aprimorar mais a parte tática, que domingo já vai ter o torneio início e na próxima semana já estreia, que já é a disputa dos três pontos que vai ser tão importante para a gente. Agora, como eu falei com o João Paulo, tem jogadores muitos rodados aqui, já na linguagem futebolística, não é, Lá? É, a gente conseguiu mesclar a equipe do Andirá e com isso a gente fazer uma equipe até forte, que a gente possa lutar para conseguir a classificação entre os quatro primeiros e depois a gente sonhar com o título, que isso aí não vai ser impossível para a gente. Obrigado. 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 Obrigado.